O projeto Médicos Sem Fronteiras vem ratificar e implementar os direitos humanos sem fronteira a nível mundial, mas sobretudo vem concretizar e demonstrar o amor universal, que deveria invadir os corações das pessoas para a geração da paz social, tão sonhada pelos homens e mulheres que vivem à margem da sociedade. Aos profissionais desse projeto desejo que o Senhor Jesus os ilumine, colocando os seus anjos acampados ao seu redor, para que a sabedoria, a paz, o amor, estejam convosco todos os dias de sua vida. Saibam que o amor ao próximo é uma semente que gera frutos para presente e futuras gerações. Um grande abraço de Salvador, Bahia!